Tudo indica que teremos um novo minigame no escuro na atualização de Halloween. Tá preparado? Então sinta, porque lá vem spoiler bomba! Vocês lembram quando eu contei nesse vídeo que eu recebi esse e-mail super estranho, com um código secreto, e que ao desvendá-lo aparece a mensagem Você tem medo do escuro? E que na minha teoria, esse admin fake é o Glitch, querendo mais uma vez estragar tudo. Agora, olha essa publicação na rede social do PKXD. Olhando assim, tá tudo embaralhado, mas se botar em ordem, aparece mais uma vez a frase Você tem medo do escuro? E não é só isso. Tinha mais uma imagem na publicação que eles apagaram, mas eu consegui salvar. Repare bem que aparece parte de uma vassoura exatamente com as cores do Glitch. E também lá no fundo tem dois olhinhos representando bem esse escuro que tá por vir. Isso tudo me deu várias ideias. Tá vendo a entrada dessa caverna? Ela já está toda decorada para o Halloween. Imagina se ela abria durante a atualização, trazendo um minigame onde a gente faz uma busca, assim, com lanternas, igualzinho aparece lá no vídeo da minha animation. Aí é um lugar super escuro. Ou então, um outro minigame usando vassoura, inspirada na temática do Glitch. Eu só sei de uma coisa, eu estou realmente torcendo para ser um minigame, porque eu tô com muito medo dele vir aqui tirar as pilhas do robozão, que também já tem temática do Halloween. Seria um grande escuro. O que você acha?